Os fabricantes de furadeira não querem que você saiba disso. Na dica de hoje eu vou te passar alguns passos que vão prevenir você de ter que levar a sua furadeira numa assistência técnica ou até mesmo que você estrague ela e não tenha conserto nunca mais. Então você quer aprender? Eu vou te ensinar agora esses passos simples para você estar fazendo. Então vamos lá! Então o primeiro passo aqui a gente vai estar fazendo aí para você estar mantendo em dia a manutenção da sua furadeira sem estar deixando ela chegar ao ponto aí de estragar. Então vamos passar esses passos simples. O primeiro passo a gente vai precisar aqui de uma chavinha Allen. Você vai estar encaixando, ela tem que ser do tamanho aqui do furo do mandril da sua furadeira. Então você vai estar fazendo o aperto aqui dessa chave. Fez o aperto aqui, você viu que ela não vai mais. Agora com o auxílio aqui de um martelo, você vai bater aqui nesse sentido para ele estar soltando aqui primeiramente o mandril. É só você dar uma batidinha seca que ele já vai estar soltando. Veja só, bateu aqui, ele já vai estar soltando o mandril aí da sua furadeira. Muitos aí não conhecem, não sabem como está fazendo isso e muitos já conhecem, mas é um passinho aí bem simples de fazer. Vamos soltar aqui o mandril. Então agora, primeiramente, a gente vai estar fazendo aqui uma limpeza. Para isso eu vou estar utilizando aqui um desengripante. Eu vou estar aplicando ele aqui no nosso mandril. Agora aqui com o auxílio de uma esponja de aço. Eu vou estar colocando ela aqui no meio, no nosso mandril. Eu coloquei aqui a esponja de aço dentro. Você vai fazer esse movimento para estar limpando aqui a parte interna do seu mandril. E agora a gente vai estar limpando aqui a parte externa do seu mandril. Agora aqui com o auxílio de uma escovinha, eu vou estar removendo aqui o excesso de sujeira. E agora eu vou tirar todo o excesso aqui com uma flanela aqui, com um paninho. Todo o excesso do produto, do desengripante. Então, feito isso, já foi aí o passo básico para a gente estar fazendo a limpeza e a manutenção. E agora a gente vai estar encaixando ela aqui novamente. Para mim está explicando aí o último passo. Eu vou estar parafusando ela aqui de novo. Para você apertar aí, vai fazer o mesmo processo. Você vai fechar a chave aqui. Apertou. Você vai bater ela ao contrário aqui. Para ela estar prendendo. Uma batida seca já é o suficiente. Pronto. Já apertou. Você vai ver aqui que ela não vai soltar mais. Está apertado. Agora você pode soltar aqui a chave. E agora a gente vai estar fazendo o último passo aqui. Então, agora a gente vai estar colocando aqui uma bloquinha. E esse vai ser o último passo aí para você manter a sua furadeira conservada e sem dar defeito. Então, agora a gente vai estar apertando aqui com a chave. O que você vai fazer? Encaixou aqui em um dos três furos aqui do mandril. Você vai estar apertando. Deu o aperto. Você vai estar indo para o próximo furo. E vai estar apertando aí um de cada vez. Deu o aperto. Você viu que deu o aperto. Você vai para o próximo. E aperta os três furos. Não aperta aí a broca um só furo. Então, essa é a nossa dica. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.